Fala galera, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu trago para vocês uma aula sobre um plugin que foi recomendação de um inscrito do canal, tá? Nós vamos falar hoje do Upfile mais câmera upload, tá? É um plugin bem bacana, você faz upload de múltiplos arquivos, tá? De imagens e você pode fazer também upload automático da sua webcam, tá? Você pode gravar vídeos da sua webcam e subir para a sua aplicação do Bubble Mas antes disso não esquece, se inscreve no canal aí que me ajuda bastante a continuar trazendo esse conteúdo para você, tá? Se inscreve no grupo do Telegram que só lá eu entrego em primeira mão todo o conteúdo que eu gravo aqui para o canal, tá? Então bora lá, bora para o vídeo Bem galera, o plugin é esse aqui, é feito por essa empresa aqui, tá? Ele é um open source de javascript, tá? E foi sugestão do inscrito aí Eu vim aqui, nós vamos vir aqui em plugins Você vai procurar ele aí, ó Upfile mais webcam upload, tá? Você procura ele aí na biblioteca de plugins aqui Adiciona ele aí e vamos para a capatela do editor aqui agora Aqui no editor, você vai puxar esse aqui, ó Upfile upload, tá? Vai aparecer esse item aí na sua barra É esse item aqui, tá? Eu criei ele aqui já E ele tem algumas propriedades bem bacanas aqui Você pode colocar o máximo Do tamanho do arquivo, tá? E isso aqui é em megabytes Você pode aqui Você pode colocar as permissões de tipo de arquivo Opa, sumiu aqui Vamos lá Aí você pode permitir aqui Os tipos de arquivos, tá? Os mime types Por exemplo aqui, jpg, jpeg, image, png Você coloca aqui separados por vírgula, tá? Aqui é o número máximo e mínimo de arquivos que você pode subir E aqui tem várias outras opções aqui Você pode dar uma lida aí Para você colocar Por exemplo aqui Você pode mostrar uma barra de progresso, tá? Com detalhes Você pode esconder depois que terminar Então tem várias opções bem bacanas aqui Você pode na webcam gravar áudio e vídeo Você pode gravar somente o áudio Somente o vídeo Tá? Você pode gravar somente a imagem Então É bem bacana isso aqui Vou marcar isso aqui para a gente ver Porque eu nem marquei E o restante São propriedades comuns, né? De tamanho e posicionamento E Responsividade, né? Beleza Vamos lá Vamos para Pôr a mão na massa aqui Eu criei um botão aqui, tá? Com a seguinte ação aqui Eu vou mostrar para vocês como é que está funcionando isso aqui, tá? Aqui está o Aí esse é o plugin que você lançou aí na tela, tá? O plugin Upfile Mais webcam Você pode subir arquivos do seu computador Como você pode subir Diretamente da sua câmera, tá? Aqui Vocês estão vendo que ele não está Aparecendo no meu Porque eu estou gravando aqui já com Com essa câmera que você está me vendo E ele não Não está permitindo pelo OBS Mas se eu cancelar ali a minha câmera Vai aparecer aqui, tá? Então Eu já gravei Um vídeo E tem aqui, ó Eu criei um grupo repetidor aqui Onde eu estou exibindo Essa minha tabela, tá? Trazendo meus dados Que eu estou criando E aqui eu criei Um vídeo E ele está aqui Pronto, está vendo? Está gravado aqui esse vídeo Eu gravei Eu gravei Há pouco tempo agora E ele está aqui na minha No meu banco de dados Eu gravei Ele aqui diretamente nesse botão Salvei E enviei o arquivo Ele já gravou na minha webcam E já subiu para a minha aplicação No Bubble, tá? Então como é que a gente vai fazer isso? Aqui já tem também as imagens que eu subi, tá? Como é que a gente faz isso? Vamos lá Vamos para a ação aqui no plugin Eu coloquei um botão aqui Chamado Upload, tá? Nós vamos iniciar um workflow nele aqui Você vai iniciar O que é que ele Que você traz aqui no upload? Somente essa ação aqui, ó Upload Files Upload A Que é o item que você criou lá Ele está aqui, ó Em Elementos Action Upload Está aqui, ó Upload Files A Upload Upload Tá? É isso aqui Beleza Ele já realizou a ação Assim que você realizar a ação Você vai puxar uma nova ação Que vai estar aqui, ó Em Elementos, tá? Que é o que? Esse aqui, ó Upload Upload Files Upload Complete, tá? Você clica nele aí É isso aqui, ó Quando o upload estiver completo O que é que você quer que aconteça? Quando você clicar naquele botão ali Você quer criar Um novo arquivo Que arquivo é esse? Agora nós vamos vir para o banco de dados, tá? No banco de dados Eu criei aqui uma tabela Chamada Upfile, tá? Upfile Que a gente está criando alguns itens aqui Desse arquivo Que são o que? A extensão O nome O tamanho O tipo E a URL Do arquivo que você está subindo, tá? São coisas importantes para você Que necessita Desse arquivo de imagem Para você Gravar no seu banco São coisas importantes Que você precisa dele, tá? Então é o seguinte Aqui No workflow Eu vou criar o que? Uma Upfile Que é a minha tabela Que eu criei, tá? A sua vai ser outra aí E aqui Eu coloquei Os campos Que a gente acabou de criar ali Que os campos são esses Você puxa daqui, ó Diz o upload O que é que ele Esse plugin Ele me retorna Alguns dados, tá? Que os dados são esses? São justamente Aqueles dados que eu criei Aqueles campos que eu criei Lá no banco de dados, tá? Que é o URL do arquivo O nome do arquivo O tipo de arquivo, tá? Que é o MimeTypes A extensão do arquivo Que é png, jpg, mkv O tamanho do arquivo Que é dado em bytes, tá? E você tem que colocar Como número aí E aqui UploadFiles, URL É quando você Uploada mais de um arquivo Ele já lhe dá Todas as URLs, tá? E aqui também É o número de arquivos Que você está subindo Então esses são Os dados Que esse plugin Lhe retorna Então aqui Em extensão A gente vem aqui CorrenteFiles, extension Aqui, nome Disupload Corrente Nome atual, tá? E tamanho Vai ser o que? File Opa Tamanho, ó FileSize, tá? CorrenteFilesize Beleza O tipo Vai ser o tipo também E a URL A URL do arquivo atual Beleza? Tranquilo, né? Ele é muito tranquilo Esse plugin E é bem massa Bem bacana mesmo Então é o seguinte Assim que você clica aqui Ele já cria Ele sobe o seu arquivo Para o upload E cria Os dados No seu banco de dados, tá? Então Esse botão É o botão de limpar Botão de reset Qual é a ação dele Vamos iniciar O inicial workflow Ele vai ter só isso aqui, ó Reset O upload Ele vai limpar O upload, tá? Que é essa ação aqui Vamos lá Aqui É basicamente isso Que tem o Esse upload, tá? Eu vou retirar agora A minha câmera Para demonstrar Para vocês aqui No aplicativo, tá? Bem Está aqui O upload Já está funcionando Aqui na Na câmera, né? Se eu quiser Eu posso tirar uma foto Aqui Beleza? Está vendo? Se você quiser adicionar mais Vamos lá Vamos adicionar outra aqui Da câmera também Agora nós vamos gravar um vídeo Fala galera Não esquece Se inscreve aí no canal Tem um link bacana aí Do curso, tá? Adquira o curso Que vale muito a pena Pronto Adicionei dois arquivos aqui, tá? Esse aqui primeiro E aqui é uma gravação Aqui é uma foto Aqui é uma gravação Vamos lá Vamos subir agora Esses dois arquivos Para a minha aplicação Ele subiu o primeiro E ele subiu agora o segundo Vamos 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 dar uma visualizar aqui Os arquivos Aqui abaixo Então está aqui no banco de dados O meu arquivo A primeira foto, né? Que eu coloquei aqui Com a URL O nome O tamanho A URL dele E a extensão Tá? E aqui Está o nosso vídeo Também com a URL O tamanho dele A extensão E tudo Vamos dar um play Aqui e ver se está funcionando Fala galera Não esquece Se inscreve no canal Tem um link bacana aí Do curso, tá? Adquira o curso Que vale muito a pena Então Está aí O vídeo O plugin Achei bem massa Esse Esse plugin Vou passar a usá-los Em alguma aplicação Vou ver qual a aplicação Que eu vou poder usar ele E Vou voltar a minha câmera aqui, tá? Para falar com vocês Então é isso Mais um Plugin bem bacana Aí para você, tá? Eu achei Massa Esse plugin E Outra dica também Que eu dou É utilizar esse player Aqui, tá? Esse player É do Iago O Iago lá da comunidade Também Valeu Iago Por desenvolver Esse player Para a gente É um player HTML Aqui, tá? HTML5 Eu acho E Ele 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 Reproduz vídeos A partir de URLs, tá? Você não precisa Porque o player Do 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 Bubble É somente YouTube E Vimeo, né? Então é isso, galera Mais uma vez Muito obrigado Por ficar comigo até aqui Não esquece Se você gostou desse vídeo Se foi útil Para você De alguma forma Não esquece Se inscreve no canal Me ajuda bastante, tá? Outra coisa Se inscreve no grupo do Telegram Porque só lá Eu entrego em primeira mão Todo o conteúdo Que eu subo para cá Para o YouTube, tá? Mais uma vez Muito obrigado E até a próxima